Graças a Deus, vamos continuar lendo a nossa carta aos Gálatas, fazer a nossa leitura na carta aos Gálatas agora, capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo Em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois, todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a fé não procede... Verso 12 Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. É, fica cada vez mais, vai sendo explicado, né? E também fica demonstrado que há um combate de entendimento, de interpretação, porque, como a gente lê o livro dos Atos, sempre que o apóstolo Paulo e a sua comitiva saía pregando nas cidades, logo após vinha um grupo de judeus levantando-se contra a pregação. E isso resultou, a gente está sempre apontando, porque essa carta aos Gálatas, ela é um reforço de entendimento do capítulo 15 de Atos, né? Porque o que aconteceu no capítulo 15 de Atos, isso como eu estava falando, que é onde o apóstolo Paulo, a narrativa dos Atos dos Apóstolos, demonstra isso em vários cenários, né? Em vários capítulos. Que, onde os apóstolos iam pregando a ressurreição em Cristo Jesus, a ressurreição de Cristo e o perdão dos pecados, né? Os judeus chegavam contradizendo, não concordando. E foram mais além. Eles diziam, o grupo ali dos judeus, que chegou ao que a gente provavelmente pode considerar o primeiro concílio, né? Do cristianismo, para discutir sobre essa questão de os gentios, que a gente vê muito nas cartas. E o que é os gentios? É o que não é descendente biológico de Abraão, né? Que não é judeu, que não é israelita, que não é filho de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó. Ou seja, filho de Abraão, descendente de Abraão. É interessante como o apóstolo coloca isso aqui, né? Ele traz a memória dos gálatas e faz a seguinte pergunta. Ele chama-os de insensato na tradução que chegou a nós, né? Aí ele diz, quem foi que vos enfeitiçou, né? Estou lendo na Nova Almeida, atualizada 2017. Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Aí ele pergunta, quero saber isto, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Torna-se uma pergunta retórica. Será que vocês são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, agora estão se aperfeiçoando na carne? Será que vocês foram, sofreram tantas coisas em vão? Se é que é verdade, né? Se é que na verdade foram em vão aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagre entre vós, ele o faz? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aí agora o apóstolo traz o exemplo de Abraão, né? E ele diz, é o caso de Abraão, que como está escrito, creio Abraão no Senhor, em Deus, e isto lhe foi atribuído, imputado como justiça. Saibam que os que são da fé é que são filhos de Abraão, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios. Olha a visão e o entendimento e a interpretação do apóstolo Paulo que está trazendo de Gênesis 12, e da chamada de Abraão. Isso é o apóstolo Paulo falando, versículo 8, capítulo 3 da Carta aos Gálatas. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios que somos nós, que como disse, não somos descendentes biológicos de Abraão, porém somos justificados pela fé. Pré-anunciou ou anunciou primeiro o Evangelho a Abraão dizendo, em você, quando Deus chama Abraão, capítulo 12 de Gênesis, Deus diz, em você, Abraão, em ti serão benditos todos os povos da terra. Isso é conclusivo em Cristo Jesus, que é um descendente de Abraão. E em ele ter ido à cruz, ele assume a maldição, porque ele assumiu os nossos pecados e também todo aquele que é pendurado em madeira é tido por maldito. E outra vez ele traz aqui que ninguém é justificado pelas obras da lei. Por quê? Porque para ser justificado pela lei tem que cumpri-la 100%. E aí a gente já leu, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, mesmo porque já está lá no profeta Abacu, que o justo viverá pela fé. e pela lei é o contrário, tem que ser cumprida toda. O apóstolo Tiago diz que se cumpre todos os mandamentos e quebra um, torna-se culpado de todos os outros. Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se maldição por nós ou em nosso lugar porque está escrito maldito aquele que for pendurado no madeiro para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Graças a Deus continua a leitura na próxima vez.